Tem uma história que o Telhada te denunciou? Tem, mas não é da conta de vocês, não. Não, não é isso. Deixa eu contar aqui. O Telhada me deixou preso como deputado, mas ele não está errado. Está errado sou eu. Eu pensei que ele, como deputado, atenderia um pedido meu. Ele não atendeu. Cara, o que foram essas porra para vocês, mano? Para passar esses caras aqui para vocês, Nuno? Seu cagueto. Está fudido a reprovação. A produção é boa, mano. Não, então, ele é oficial. E uma vez eu fiz uma postagem cobrando um direito, porque eu achava que era direito nosso. Pensei que policial tinha direito, mas não tem, isso é mentira. Aí eu cobrei ele e ele não gostou. Ele comunicou a corrigidoria e eu fiquei quatro dias preso. Mas eu fiz meu papel. Estava cobrando direitos? É o lanche. A gente ficou num policiamento lá no Autódromo Terlado. Deu mais de 16 horas, Interlagos, lá, Grande Prêmio. E deram um lanche suado, entendeu? E você não podia sair de lá? Tinha que ficar lá e... Bom, vou dar comida. Aí deram um lanche suado. Aí eu caí na besteira e falei, cadê os direitos humanos? Cadê nossos representantes? E ele, como se acha representante nosso, ele não gostou. Ele me comunicou. Mas ele está certo. Eu sou soldado, eu tenho que cumprir o ordem. Não tenho que ficar questionando o superior. Ele, embora ele é deputado, ele é coronel. Eu tenho que respeitar ele. Se eu fosse mijar pra ele, não vou poder bater de frente. A não ser que eu seja um deputado igual a ele. Aí eu posso bater de frente, entendeu? Mas como sargento, eu vou ficar batendo. Ó, Andriche. O Andriche foi testar o sistema. Apesar que xingar ele, ofender ele, eu não deveria ter feito. Mas eu ia ter que cobrar ele, ó. Foi mandado embora. Quem fez a coisa errada fui eu, não fui ele. Ele é coronel. O coronel é pra punir os seus subordinados. Ele fez isso. Eu pisei na bola, cobrei ele uma coisa que não deveria. Eu não deveria cobrar dele. Como deputado, eu pensei assim, falei, nós votamos nele, eu ajudei ele. Eu posso cobrar nossos representantes. Mas não pode, policial não pode. Você não vai ter um deputado lá, você tem um coronel. Porque o coronel é, pra quem que ele serve? Pra fazer o que ele fez. Me puniu. Mas quem tava errado sou eu. Não foi ele que foi errado. Ele é meu superior, mano. Caralho, quem que levanta essas porras aí, mano? E falando em coronel, é verdade que você já matou o filho de um coronel? Mano, isso é uma cagoetagem, mano. Não, eu matei um bandido. Mas ele era filho do coronel? É, o pai dele era coronel, mas não sabia. Caralho, mano. Por isso que eu fiz coisa errada. Quem fez coisa errada foi ele, caralho. Se ele não tivesse roubado, não tivesse sequestrado, não tivesse ameaçado, tivesse levantado a mão, tava... Aí o povo vai falar assim, ah, vocês matam preto, pobre. Vamos lá, mata bandido, caralho. Eu matei o filho do coronel, porque era... Não é porque ele era preto, branco. Apesar que era branco, fortinho. Moleque bonito. Mas era ladrão, cara. Por que ele levantou a mão? Tava vivo até hoje. E onde foi isso? Foi na Rádio Leste. Ele roubou na Penha. Ali na... Não sei o que ele é. Na região da Penha, lá. Aí, em determinado horário do patrulhamento, eles trouxeram ele na Rádio Leste. É sinal de parada, não deu? Ele bateu o carro. Tiro do carro. O parceiro dele fugiu. Deixou a pistola no chão lá. Peguei a pistola aberta. Descarregou a pistola na gente. E ele tava com oitão. Ele correndo, atirando. Tomou um tiro só. Fomos socorrer. Morreu. Mas é... Não é que nós matamos o filho do filho. Nós matamos um bandido, caralho. Nós não matamos um pobre, um playboy, um crente, um pássaro, um ateu, um crente, um evangélico, um macumbeiro. A gente mata bandido, caralho. O que ele faz, a gente faz, é problema dele. Isso aí não interfere nada na nossa vida. Se ele levantasse a mão, eu tinha prendido ele, caralho. Já tá preso e já tá vivo hoje, né? Sim. E como é que foi a reação do pai dele que ele descobriu? Ah, não sei. Eu não tive contato, caralho. A gente ficou chateado, né, meu? Porque é um... Embora eu nunca tinha trabalhado com esse coronel, eu sabia quem que era, a gente não fica satisfeito. A gente fica satisfeito de matar as pessoas. Nem bandido, não. A gente é filho de Deus. A gente é criado... Embora, como eu falei, eu fui criado sozinho, eu fui coroinha de igreja, caralho. A gente sabe o valor que tem a vida. Por isso que eu escolhi essa profissão, pra defender a vida. Cada lobo... Cada lobo que você sacrifica, você poupa muitas ovelhas. Então, não é que a gente se sente orgulhoso. Eu sinto orgulhoso de chegar vivo. Todo dia cheguei vivo, teve um confronto. Quantas vezes eu cheguei machucado, minha mulher me pegou. Lavou minha farda com sangue meu, dos meus amigos. O parceiro morreu, deixei minha farda de sangue. A gente... A gente entrou na polícia pra salvar os outros. Não pra matar. Agora, você... O cara que escolhe como ele quer vir, diz que for testar o sistema, tá aí. Tá aí. Fala outra que você tem aí. Outra? Minha arma vai cair no chão, vai disparar sem querer, que é ao vivo, hein, mano.